A questão é que o Alface tem mais um perfil de jogador em relação ao César, porque o César fica no cantinho dele chorando, fazendo carinho no cachorro decorativo, tadinho, tá com saudade. Então eu acho que o Alface tem muitos momentos que você dá risada, que ele tá descobrindo a coisa, tá coringando, então eu acho que ele é mais a cara de reality, por isso que talvez ele possa ter esse favoritismo. Mas o César, apesar de ser uma pessoa carismática, eu acho que ele ainda às vezes fica mais na dele e não se coloca tanto, né? Acorda, Lara. Eu gosto do Alface, ele é um dos meus favoritos do reality, porque eu acho que ele tem muito isso, o perfil de jogador, e ao mesmo tempo ele é muito engraçado em alguns momentos. Eu não sei se ele acha que a gente leva ele a sério, tipo, nas brigas, mas tem umas horas que ele coringa e eu acho muito engraçado. Eu gosto muito dele. Eu acho que ele foi uma pessoa que movimentou o jogo ali, destruiu um pouco esse negócio dos grupos numa hora que a gente já não aguentava mais, então ele foi importante. O César, mas eu também gosto do Black. Eu acho que ele começou com o Planta, mas aí ele foi aquela pessoa que não saiu e foi ganhando força, porque ele realmente é uma pessoa bem dificilada, assim. Ele tem os memes dele, ele também é coerente em muitos momentos, ele chora. Eu acho que os dois estão bem, assim, na fita. Eu não sei muito bem, eu acho que temos Blackers e Alphazers aí. Nessa redação, a gente não é permitida criticar o César Black, assim. E eu também que você... Muito cuidado, mas eu estou escutado. Muito cuidado, estava aqui só de olho, só de olho. Mas eu acho que o César tem uma naturalidade que falta na maioria desse elenco aí, assim. Ele é naturalmente verdadeiro. Ele erra, ele fala as bobagens, ele vai pra cima. Mas só falta um pouquinho mais de raiva baiana, se a gente pode dizer assim. Uma laela brindada, quem não sabe o que é. Joga no Google depois do Aue. Um negócio pra ele explodir quando a alface explode com ele, que ele ainda é muito contido. E aí Obrigado.